As noites geladas dos últimos dias têm castigado as milhares de pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo. A polícia já investiga a morte de cinco moradores de rua por causa do frio. As vítimas foram encontradas sem sinais de violência em diferentes pontos da capital entre quarta e quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as mortes foram registradas como suspeitas. E a Prefeitura determinou o estado de alerta na cidade e reforçou o trabalho de acolhida. 400 profissionais vão para as ruas todos os dias para convencer os desabrigados a passarem as noites em abrigos. Mas muitos ainda preferem permanecer nas ruas apesar das baixas temperaturas. A Operação Baixas Temperaturas da Prefeitura está em vigor desde maio. Mas só nos últimos dias é que ela realmente começou para valer. Os 63 centros permanentes de acolhida têm ficado lotados e mais quatro foram abertos de emergência. As vagas disponíveis passaram de nove para 12 mil. Os desabrigados podem procurar os centros por conta própria, mas a maioria chega com as equipes da assistência social. Nos abrigos passam por uma rápida triagem. Recebem um kit de higiene pessoal, tomam banho e jantam. Tem todo um acompanhamento social. Então a partir do momento que elas entram, é feito um cadastro dela com o nome, todos os dados dela. E aí ela é encaminhada para um assistente social, onde ela vai fazer uma escuta mais qualificada, ver a questão, por exemplo, encaminhamento para a saúde, busca da família, entre outras demandas. E essas vagas que foram disponibilizadas agora, estão sendo suficientes para atender esse pessoal pelas abordagens que vocês estão fazendo? Segundo os dados, estão sendo suficientes, sim. Esses dois rapazes se conheceram no centro. Um trabalha durante o dia, o outro é dependente químico e está em tratamento. Fica na rua quem quer mesmo, porque há muitas oportunidades das pessoas chegarem e querem melhorar de vida. Essa casa aqui, eu tiro ela assim como um refúgio, entendeu? Porque aqui obriga bastante gente e tem o maior apoio aqui dentro, aqui. E você gosta de ficar aqui? Eu gosto de ficar aqui. Ficar na rua é muito difícil, né? É difícil, é difícil. Ainda mais aqui em São Paulo, que eu não... E já que o meu irmão foi embora para Pernambuco, eu não fiquei sem ninguém aqui, só eu e Deus aqui em São Paulo. E vocês são bem tratados nesses centros aqui? Somos, somos, somos. São bom e bem recebidos e bem tratados. Agora com esse frio, nem pensar em ficar lá fora. Não, não, não. Está muito frio lá fora. Antes de saírem de manhã bem cedo, os acolhidos ainda recebem um café reforçado. Mas o que pode parecer para muitos uma grande ajuda, significa algo diferente para uma grande parte das milhares de pessoas que vivem pelas ruas da cidade. Eles estão espalhados por toda a cidade. Alguns improvisam abrigos, outros só tem mesmo um cobertor fino para se proteger da chuva e do frio intenso. E mesmo assim, muitos ainda preferem permanecer nas ruas. Se a gente for para o albergue, aí tem muito regime. Dez horas tem que estar lá. Ruim? O máximo. Se não, você perde a vaga. E depois que está lá dentro, você já viu, né? Lá você não pode fumar dentro do alojamento, nem nada. Você tem que sair para fora. Se tiver lá que não quer fumar, tem que sair. Então, aqui não faz o que eu quero. E o frio apertar mais ainda? Até agora não se estourou. Até agora está tranquilo? Normal. Não adianta, certo? Não adianta abrigo, nem casa de reforço, nem nada. Não adianta? Não adianta. Porque só depende da gente, né? Para a gente sair dessa vida.